Ribeirão Preto registrou mais nove mortes por coronavírus nesta terça-feira. Agora são 571 óbitos no total. Vamos acompanhar a variação na ocupação de leitos destinados à Covid na macro-região. Entre os leitos públicos e particulares em Ribeirão Preto, na semana passada o índice mínimo foi na segunda com 73% e o máximo foi na quinta com 78,9. Hoje está em 73%. Na semana passada em Franca o mínimo foi na quinta com 86% e o máximo sábado com 90%. Hoje os dados não foram atualizados. Em São Carlos a mínima da semana passada foi na quinta com 50% e a máxima foi sexta-feira com 67,9. Hoje dados não divulgados. Em Araraquara, na semana passada o índice mínimo foi na segunda com 42%, o máximo na sexta com 56,5. Hoje está em 45%. Em Sertãozinho o mínimo foi na segunda com 62% e o máximo no sábado com 79,3. Hoje está em 55%.